Pronta para a aventura! Preparem-se para o combate, heróis! A batalha começa em... Dez segundos! Cinco, quatro, três, dois, um... Ah! Destrua as torres do Senhor dos Corvos! Tudo bem! Seu cavadão! Bora explorar! Ah! Toma aí! Ganhou! Meu tio, desculpa! Não! Esse socorrista é meu melhor amigo agora! Sim! Guiloutora Zycendo! E não mente, os Zoltanys estão prontos! Capturem os heróis e sejam rápidos! O Senhor dos Corpos sucumbirá diante de mim! Seus inimigos sucumbem diante de você! Abate tudo! Atirem suas torres! Destruam o Senhor dos Corpos! Seu fracasso de morte será total! Seus inimigos sucumbem! Fale! Fale! Isso vai ser legal demais! Valeu, Agi! Toma isso! Olha! Eu sei que passei! Volta a luz! Os altares estão assentos! Prepare-se! Temos que tomá-los primeiro! Escolha um talento! Então, eles retornam! Capturem os altares rápido, heróis! Nossas torres estão atacando o Senhor dos Corvos! Olha! Mande os servos dele para a Sepultura! Mande os servos dele para a Sepultura! Se socorrer, tem meu melhor amigo agora! Valeu, Agi! Valeu, Agi! Valeu, Agi! Tchau! 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 Obrigado. Boa noite! Tchau, tchau. Tchau. Acendem outra vez, heróis. Tchau, tchau. 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 Os mortos morros! Isso é tudo? Excelente! Ultrator dos Ternos! Valeu, Aju! Tudo bem! Os heróis do Senhor dos Corpos tomaram uma torre! Mais um altar! Mais uma batalha! Eita! Olha! O que é que faz isso? Um altar! Desculpa! Estou por mim! Os altéis estão no coração! Antes que os piões do Senhor dos Corpos o baixam! Valeu, Aju! Estou por mim! Solta a batida! A parte dobro! A parte treino! A parte quádruplo! A parte quádruplo! Destruição! Destruição! Muito bem! Mais uma torre... ...recovedece a mim! Aруш! ... ... ... ... ... Malvadão! Valeu, Adi. Esse socorrista é meu melhor amigo agora. Aí, vou eu! Eu quero capturar esse acampamento. Eles acendem outra vez, heróis! Eu estou com isso. Seus inimigos sucumbem diante de você. Solta, Martina! Não! Não! Cuidado! Cuidado! Não! 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 É loucável! Destrua, Adi. Não! 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 VITÓRIA! M.V.P!